Bem-vindo você de escorpião aqui no nosso canal, muito obrigado aí por se inscrever no nosso canal e deixar seu like, obrigado mesmo, te agradeço de coração, viu? Estamos aqui para saber como será maio de 2020, a primeira quinzena de maio, espero que gostem das previsões, que volte sempre, viu escorpião? No final da tela desse vídeo aí tem mais vídeo falando do seu signo, viu? Se quiser fica à vontade para assistir, ok? Vamos saber então como será o amor para vocês aí, escorpião, essa primeira quinzena aí de maio de 2020, muita energia positiva. Vamos lá, primeira semana, segunda semana, saiu a carta do homem e a carta da cegonha para vocês, escorpião, na área do amor, viu? Bom, aqui nessa primeira semana de maio, escorpião, a carta do homem favorece os homens do signo de escorpião, viu? Dizendo principalmente para os solteiros, estão em um momento de muitos sedutores, né? Estão rodeados também de amigos e amigas, é um momento que pode pintar pessoas especiais na vida de vocês aí, pessoas próximas, viu? Ok? Despertando um amor. E aqui, né, nessa segunda semana aqui de maio, escorpião, saiu a carta da cegonha. Para os em relacionamento, né, escorpião aí, a carta da cegonha representa fertilidade. Então, caso o casal esteja planejando gravidez aí, viu? Segunda semana de maio. Caso não haja um planejamento no momento, é bom você se prevenir, viu? Mas no sentido dela falar que vocês estão vivendo um momento de muita alegria. E aqui também fala a carta da cegonha que para os solteiros pode estar pintando alguém especial na vida de vocês. Como eu falei, pessoas próximas aí despertando um amor em vocês, viu? Então, trabalho, muita energia positiva. Vamos lá, primeira semana, segunda semana, saiu a carta dos lírios e a carta da cobra. Bom, carta distinta, né? Por quê? Aqui nessa primeira semana de maio de um trabalho, a carta dos lírios fala um momento de luz, proteção divina para você, escorpião. Seja você desempregado ou empregada, é um momento assim de muito brilho, viu? E sucesso, né? Para vocês também. Possa estar pintando o dinheiro na vida de vocês aqui de projetos que vocês veem há muito tempo correndo atrás. Aqui você pode estar colhendo fruto desse projeto alternativo, né? E aqui na segunda semana saiu a carta da cobra. Vamos falar principalmente escorpião aí no seu trabalho, viu? Como eu falei, você está com muita força, muito brilho, muita energia. Então, cuidado nessa segunda semana de maio aqui com pessoas próximas tentando afetar essa energia de você. Mas como eu falei, você está com muita energia, muita força, vai tirar isso de letra, viu? Então, saúde. Energia positiva. Saúde. Saúde. Primeira, segunda semana. Carta da chave e a carta para vocês aqui, né? A carta do chicote. Duas cartas distintas na área da saúde para vocês, viu? Na primeira semana aqui de maio, escorpião na saúde, saiu a carta da chave. Ela disse que nesse período aqui, você na primeira semana de maio, você está muito disposto, viu? Você também está no controle de si. Está aprendendo a se cuidar, né? E tal. Mas já aqui, né? Na segunda semana de maio, escorpião na saúde, saiu a carta aqui, o chicote. É uma carta de elemento fogo. Nesse momento aí, ó, cuidado com o estresse, com o mal entendido. E principalmente o que você diz aí ao seu redor. Nesse momento é bom você respirar fundo. E o seu lado espiritual aqui, ele vai indicar para você qual é a melhor saída nesse momento. Porque ele está bem ativo, ok? Muito obrigado, escorpião, pela sua visita. Volte sempre. Feliz do dia. Feliz do dia.